Na BR-040, BR-135 Mantenha-se à esquerda para o teu parecer na BR-040 Mantenha-se à esquerda para o seu parecer na BR-040 Olha, 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 que lindo, olha, eita, é grande, olha, bem bom Olha, transparente, olha, que lindo Gente Olha esse outro que lindo, caiu Esse outro também é lindo, olha Perfeito Nossa, esse aqui também está chique demais, gente Na terra dele Ali Eita a questão, para lá, para cá, para cá Vai reto Orocalipto Mas tem que saber voltar Orocalipto 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 Tanto de orocalipto Orocalipto Olha, tem cristalzinho, só que é leitoso, né? Né, guri Oi Onde você vai? Onde você vai? Vai explorar a região? Vai olhar atrás do Miguel Onde você vai, guri? Vamos procurar o que está aqui Orocalipto Nossa, que cheiro de ocalipto Olha Olha Legal Uhul Ó, vai chover Foi embora o Spike Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem atrás dele Onde vai, vai junto Foi a na frente, né? Vamos ver se nós achamos um cristalzinho aqui Ah, tem, né? Procurar Ih, está chovendo Chuva Uhul Olha aqui onde nós paramos Cheio de cristais Olha A gente acha na rua Olha Olha só o tanto Olha essa daqui Olha que maravilha Olha só Olha só Vou mostrar esse aqui para vocês Esse aqui é lindo, né? Está limpinho Olha Que lindo, 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 lindo Muito cristalino Ó Perfeito E um citrino Esse é citrino É mais amarelo Ai, gente Está enxurrado descendo aqui Olha esse aqui que lindo Só que esse aqui o Miguel não quer O Miguel vai deixar aqui Olha esse aqui Vocês passarem aqui nessa rua e ver aqui Nós que deixou, tá? Pode pegar para vocês Esse aqui eu vou levar Olha que lindo Ele tem inclusão Vamos ver de que A mão está toda suja Mas não tem importância não Ó Ó Perfeita a ponta, ó O Miguel vazou lá para frente Olha lá onde ele está Me abandonou para trás E deixou o carro aberto ainda E leva a chave agora Vou lá Gente do céu Dá vontade de levar tudo, né? Olha, tem muito Olha esse aqui Olha Tem muito, muito mesmo Deixa eu conseguir mostrar para vocês Aqui, ó Ó Esse é Esse aqui Esse outro Lindo, lindo, né? Muito bonito Está cheio aqui Só olhar bem Procurar a que acha, olha Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Sumiu Brilhoso Vamos até lá Tanto de quartos Olha, gente Por cima da terra, olha Olha aqui Por cima, ó Que maravilha Esse aqui acho que é um citrino Vamos ver Vamos ver se nós acha mais Olha esse aqui, o tamanho Eita, esse é grande, olha Ixi, está vindo carro Está vindo um caminhão Olha o tamanho Tem que lavar Tem que lavar para ver Passou um caminhão Jogou lama em mim Olha, quase que não passa lá no carro Eita, pega Ele passou Eu estava ali, olha Ele passou bem do ladinho, olha aqui Meteu lama em mim Mas está muito barro mesmo Mas está muito barro mesmo Não tem importância não, né Água limpa Olha esse daqui Ui Ui, cadê Olha o tamanho Olha Você para cá, né Olha Jogou barro em mim Olha Olha O que o carro fez? Amor Olha o que o caminhão fez Ui, eu estava ali no cantinho É que ele é muito grandão Achou bastante? Eu vou juntar um saco Eu vou juntar um saco Vou juntar um saco de pedras Ai, ai Isso é boa Vamos mais para a frente Vamos achar um bem grandão A gente tem lugar que a gente parar e cavar Ficou bem Bem legal mesmo Ai, que bonitinho Esses bem formadinhos assim Eu quero, quero levar Agora não dá para ficar aqui não Está ali no carro Ai, que lindo Olha que lindo Esses assim vamos levar Vou segurar ele Ali outro Ah, tem mais Ah, tá Tem que limpar minha perna de barro Ai, que lindo Grandão Olha Ai, que lindo Grandão Olha Enchei outro Enchei outro Não para de achar, né Se a gente querer ir embora Só quando parar de achar A gente nunca vai embora Deixa eu limpar minha perna Que o carro Meteu lama ninho